Bom dia a todos do canal, inscrito ou não inscrito, seja bem-vindo ao canal Antônio das Oquídea. Se esse vídeo interessa a você, vai lá, dá um joinha, inscreva-se no canal, assine o sininho, assim você está recebendo todos os vídeos que eu estou postando. Deixe seu comentário, ajuda muito o canal a crescer. Quero dar uma dica de cultivo aí para vocês novos aí que estão chegando no canal, estão iniciando. O modo fácil de cultivar o quídea e você tem um bom resultado. Eu quero passar um pouco para vocês do meu conhecimento que eu tenho. Essa daqui eu quero falar para vocês, aquela Stolona que chama Zectante, né? Eu cultivo ela nesse substrato que é bem drenado, que eu falo para vocês aí. Aqui é brita e carvão. Essas Oquídeas precisam que tenha uma boa drenagem, porque a raizinha dela é muito fina. Então se você for cultivar num substrato diferente, você vai ter muito problema com elas. Eu tenho várias delas, mas no momento não está com coração, ainda vai abrir coração ainda. Mas ela vai formando assim uma torceirinha. Então é um substrato muito bom, a brita e o carvão. Dá muito certo esse tipo de substrato, porque dá uma boa drenagem para elas. E elas precisam de que tenha uma boa drenagem. O adubo que eu uso nela é um adubo mesmo, o normal que eu uso aí, que eu falo para vocês aí. Aquele Forte Oquídea, o 2020-20, é muito bom aquele adubo lá. Uma vez por mês eu estou adubando elas. Você coloca ela, enquanto você aduba as outras com aquela quantidade de adubo normal, que a gente coloca a porcentagem certa nas outras Oquídeas. Nela você coloca menos, você coloca a metade, que elas são para não queimar a raiz. Então é melhor ser menos do que ser mais adubação. Quero falar para vocês aí, que aí você tem essa Oquídea aqui que está certo, e falar assim, o meu cataceto está morrendo, perdeu toda a folha. Aí eu quero falar para vocês que você não perdeu o seu cataceto, ele está em drumência. Quando ele está em drumência, ele perde toda a folha. Aí ele fica só assim, só os bobinhos. Então aí eu quero passar um pouquinho de conhecimento para vocês aí, que lá no início que eu estava iniciando o meu cultivo de Oquídea, eu tive a capacidade de matar uma Oquídea dessa. Então eu quero passar para vocês aí, que quando você estiver com Oquídea dessas assim, ela não morreu, ela está em drumência. E ela acontece isso aí, de ela perder as folhas todas, que é para ela sair nova brotação. Aí quando ela vai sair nova brotação, aí é que vem um problema para a pessoa que está iniciando, e aí você não sabe cultivar, aí você acaba perdendo. Enquanto a gente cultiva Oquídea, a gente vai aprendendo, aí a gente vai diminuindo essa porcentagem de a gente perder o Oquídea. E quando a gente está iniciando é muito grande, de perder o Oquídea, e quando a gente já tem um pouco de conhecimento, já vai caindo aí para 1, 2%. Então é muito pequena a taxa de você perder o Oquídea, quando a gente tem um pouquinho de conhecimento. Quero falar para vocês que eu tinha um Oquídea dessa no início, aí o que aconteceu? Ela saiu uma brotaçãozinha, eu fiz o reprante nela, aí saiu assim um brotinho. Aí eu comecei a regar, o que aconteceu? Apodreceu o brotinho. O brotinho apodreceu, e eu regando, regando a Oquídea, não tinha conhecimento nenhum. Então, quando eu fui ver, o bubo já tinha apodrecido também, aí eu perdi a Oquídea. Então agora eu quero passar para vocês que é fácil esse cultivo de Oquídea. Esse aqui é o Cataceto, eu cultivo ele no pet, vai o reservatório, aquele pet de 3,5 litros, eu cultivo na brita, carvão, e ele eu coloco um pouquinho de casca de pino. Só o Cataceto e o Cibidio que eu coloco a casca de pino. Nas outras Oquídea não vai, só vai brita e preda. Então aí acontece o quê? O seu Cataceto, você fez o reprante, ele está em drumência. Quando ele está nesse estágio assim, é muito importante, você não precisa ficar regando ele. Ele está em drumência, não vai adiantar nada você ficar regando o seu Cataceto. Porque se você ficar regando ele agora, ele vai apodrecer, então pode pegar um fungo, e aí você pode até perder o Alquídea. Então, quando ele chega nessa situação aqui, ele está com cinco brotinhos. Logo vai formar uma torceira, vai ficar muito lindo. Aí ele está com cinco brotinhos. Quando ele está assim, deixa num lugarzinho que tenha um pouquinho de umidade, pode deixar na minha sombra, e você não precisa ficar regando ele. Por quê? Porque agora ele vai estar se alimentando dos bubos. Esses bubos aqui, é que vai estar passando toda a energia para os filhotinhos. Para esses brotinhos que estão nascendo. Então você só vai regar esses brotinhos aqui, essa Alquídea, quando ela estiver grande, maior, e ela estiver já enraizando assim por conta própria, já estiver com as raizinhas saindo já, grande, aí você pode ir regando moderadamente, não vai regando no... É assim em cima dela, você rega um pouquinho do lado, para dar um pouquinho de umidade, e vai tendo cuidado no controle e nas regas, que aí você não vai perder o seu brotinho que nem eu perdi a minha, quando eu estava lá no início começando. Então eu quero passar para vocês isso aí, porque se você ficar regando o brotinho nessa fase que está crescendo, está começando, você vai acabar perdendo a sua Alquídea. Vai poder ser o brotinho. Aqui está nascendo outra brotação. Então são cinco brotinhos que estão nascendo. Então é isso que eu quero passar para vocês aí. Acho que... Se você tiver algum comentário, deixa aí no canal aí, que eu... Assim que eu puder, eu respondo o seu comentário. Quero aí pedir desculpa a vocês aí, que eu não estou postando muito vídeo, pessoal, porque eu não estou com muito tempo, está muito corrido para mim, trabalho. Mas assim que eu puder postar vídeo, eu vou estar postando aí para vocês. Então a adubação que você vai adubar, é a adubação mesmo normal aí. Pode ser um adubo orgânico aí, que você pode colocar aí, um bocache, um parinho de osso. Ou aquele lá, forte oquídea também, o 2020, é muito bom esse adubo. E aí o cataceto vai crescer, vai formar uma torceira. Esse tipo de... De reprante no pet, quero falar para vocês que vale muito a pena, que é um... É um reprante que imita mais ou menos o habitat deles, que eles ficam naquelas aves. Então é... Que eles gostam muito de umidade, então isso aqui vai dar muita umidade para eles. Então é um... É um reprante que para o cataceto é... É muito bom, dá muito certo. É o melhor reprante que eu vejo para o cataceto, no momento, é esse no pet. Então aí o... No canal aí eu tenho vários vídeos aí, explicando aí como que eu faço o reprante nas oquídeas. Isso aí que eu queria passar para vocês hoje, esse... Esse vídeo aí. Eu acho que eu... Eu quero chegar para vocês aí, um pouquinho de conhecimento aí. É muito bom você estar iniciando e você ter um pouquinho de conhecimento. Então ficamos com Deus, saúde para nós todos e até o próximo vídeo. Um abraço aí para vocês todos do canal. Tchau a todos.